Presidente da Playstation vai deixar o cargo de diretor executivo depois de 30 anos. O Spencer, o chefão da Xbox, responde. E novo jogo de Counter Strike. Fala aí, galera. Beleza? John John aqui. E olha só, o presidente da Playstation vai deixar o cargo depois de 30 anos, mano. Que loucura, hein? Vou ler a matéria aqui pra vocês. O chefe da Playstation explicou que a decisão foi pela dificuldade de balancear a vida entre seu lar no Reino Unido e o trabalho nos Estados Unidos. Ele agradeceu a comunidade e afirmou que ama a companhia. Abre aspas para o que ele disse. Após 30 anos, tomei a decisão de me aposentar em março de 2024. Aproveitei a oportunidade de um trabalho que amo e uma empresa muito especial, trabalhando com pessoas incríveis e parceiros incríveis. No entanto, tenho achado cada vez mais difícil conciliar a vida na Europa com o trabalho na América do Norte. Partirei tendo tido o privilégio de trabalhar em produtos que tocaram milhões de vidas ao redor do mundo. O Playstation sempre fará parte da minha vida e estou mais otimista do que nunca em relação ao futuro da SEA. Quero agradecer a Yoshida-san por depositar toda a confiança em mim e por ser um líder incrivelmente sensível e apoiador. Rapaz, eu não estava esperando uma notícia dessa, pelo menos não agora, né? Com toda essa confusão de Activision Blizzard rolando aí e essa bagunça Sony e Microsoft, esse negócio, eu não estava esperando um anúncio desse agora não. E agora vai ter uma pessoa que vai ficar no lugar dele temporariamente, que é o diretor de finanças e diretor de operações aí da Playstation. É o Hiroki Totoki. Nunca ouvi falar. Ele assumirá a função de presidente a partir de outubro de 2023. Então, faltam uns dias apenas, então, para que ele assuma aí, né? E aí, a partir do dia 1º de abril de 2024, ele já vai estar aí ativo aí na Playstation. Lembrando que o Hiroki Totoki aí, ele vai assumir temporariamente aí essa vaga de presidência aí da Playstation, tá? E depois dessa notícia aí bagunçar o mundo dos games aí, o Phil Spencer, o chefão do Xbox, se pronunciou aí também sobre isso. Ele publicou o seguinte lá no Twitter dele. Bacana, né, mano? O pessoal se respeitando aí, apesar de tudo, né? A gente sabe que tá tendo toda essa bagunça aí por conta da Activision Blizzard e tudo mais. Mas é bom ver o respeito da galera aí, né? E agora, o Counter-Strike 2, CS2. Pois é, galera, o Counter-Strike 2 foi lançado. Eu já joguei e eu vou falar com vocês a verdade, eu não senti muita diferença não. Não que eu seja um jogador árduo aí de Counter-Strike, joguei o CSGO e tal, e joguei esse. Agora eu não senti muita diferença. Se tem uma diferença, assim, realmente alta, assim, eu não percebi. Vamos levar em consideração aí que a última vez que eu joguei deve ter mais ou menos 2 meses que eu joguei o CSGO e depois vim jogar esse 2 agora que ele lançou. Realmente não senti muita diferença, deve ter pequenas diferenças aí. Mas pra mim ele tá parecendo com o que aconteceu com o Overwatch, né? O Overwatch, eles colocaram 2 na frente e já era. Basicamente foi isso, mudaram pouquinho a coisa. Mas eu vou dar uma lida aqui na matéria aqui falando sobre isso. Anunciado em março de 2023, CS2 se destaca por utilizar o motor gráfico mais recente da desenvolvedora, a Source 2, no lugar da antiga Source, de 2004. O novo recurso assegura visuais muito mais detalhados, mas também traz melhorias perceptíveis para a gameplay. A previsão é que o jogo mantenha ou até supere a popularidade do CSGO, que chegou a alcançar um pico de 1.5 milhão de jogadores na Steam em setembro de 2023. Rapaz, é muito jogador, né, velho? CSGO é muito popular. Nem todo mundo gosta, mas é muito popular esse jogo. Enfim, o jogo já está disponível, você pode baixar ele lá na Steam e tirar suas próprias conclusões. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, valeu e falou! Tchau! Tchau!